Não, não estei para a baicaia aqui, para lá que está marcado, é para o bimbu que preto me escreve. Um saludo também para a Estelinar, a troca, é capitã. Sim, sim, vai, você está capitã com muita ciência, Marcos. Estelinar, capitã com muita ciência, que é a cabeça aqui. Vá, 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 vá. Ele, vá, vá, vá. Ele, vá, vá, vá. Ele, vá, vá, vá. Ele, vá para assim daqui, vá, vá. Vire aqui. Para Deus, vai com recostar na Colômbia. Ora, amei minha que eu vou com minha bimbu que yate. Sim, 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 sim. Meu e eu ente não é gay marocano chiquito com o papaya, Cuné, Que explicami que ela será um mignon, Contento de uma lajas. E vamos, não saco da minha auto, para uma aira atrás, Ah, não vai ligar a minha تсяção já atrás, Olha a Tся, dale, que ela vira louco. E vamos, bate minha auto aqui, Bom, vou o suabento, bota minha carte na minha auto. Tema mira que bote lá casi na café e parata Ah, antiliado Ah Ah, o mabá, nem café rio bende nangu Poco o o o o blow, o mensajero mi Colebro o o o blow Eh, babá, me ínta do colebro o o o o o blow Dren, tá café rio bende nang Splica nangu, wak E gai E ande comi pere gai inta já aqui Tá coone tabi que bona Me dian si Avel, mabai, a yabona Mira que rodemento grande a yabona Mira que abriu um par Me ínta, bire Oh, de mento Mas a capa de cabo de riba nang Splica nangu, wak Tabo sabi pro me Mita bate alto aqui kibra Onde gai tá Esse alto calor a prome Llega para Bula, mabula Bago pate cabo Splica nangu Tende kisua nang Tá kibu Ah, tabo santo Onde kibau Mira que Mira que De a tarde na ima Que tá tá espioná El bau mico Mi brother Bome sacó Bira caliente de merdia Posso monto pra um gai chiquito Que mendo Comi suá tal cosa Me dian si E caca ki E caca ki Mi tá maté Pero wak Mim que Comi maté Mi tá vai ser rabi Dibita Muta regi Batia o tiki Wak Regi E marucano chiquito nang Dita Regi Bim papi Como amigo nang Tabo Tata parade na Regi Bim papi Kibu Chadá Pero wak Bontime Se bim papi Kibu Chadá Mas se wak E gai Bita ye Si, 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 si Mi ta ye Mi ta ye Posso ta bim back No Ora cu su cabez fria Porta wak Lala tanto Laca Se da durmi Dois, três dias Un gai flaco Flaco Sine aqui Wak Un gai flaco Flaco Sine aqui Un conho Koro mi dalman Koebe su garganta Akibu Empopai Wawawaw Ora mi dalman Koebe su garganta Ipou No Rhabri uovo Sine aqui Libra Geno Ora Koebe Inca gente Denta su garganta Tene Koebe Uovo Bla Chega domingo... Chega domingo aqui mettá baia cafe que botas de la chasse demimã Chega domingo, mi tá baia cafe, mi tá bisa nuende nada mi tá papacu nuende, mi tá cumminda nuende Mi tá ye ga párra de nan que botas de la chasse demimã Bute bani mi pié e bo que dá uak turinde seneki Hum ame mariguana Mi tá cu minda nuende, mi tá papacu nuende e gai mita wak e ta ta unto com um um culpa grande perut a gai onan ta biga ora ma explique gai sikina wak ma mire co biga pará ando tu gai marucano sikito se é se é ora ma baire meu auto le gai marucano sikito com mi maluvidave ta bom amigo me diga que ele corre vou matar meu amigo bolou saquega batitata su auto pai cobi sa bisa e gai mo sa cobi sa manda informaxon rima telefono explique gai bimpe pagami mi auto se un auto conta costa nada figuravo che gai llega sa kados bilero na bibiraki fiesta abri na aurora encio encio mi tabi i corso mo dos corred e cos nobo e bo anto mo sangki dog ke ou di aaco nostina santa marie pa so e coita yeye nox anto mo sangmi le nitro butari bastul dilante e nitro e no tarima gemita sinta cambia si 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 jenny ora mi llega ta amita sa kê contra nan pa so a bon choc encio ta mucho gordo va encio ta mucho gordo pa correr e bestie ora mi llega minta pisa nada ora que auto sali na carreta non ta su sota curi ora mi ora mi 65 minta pisa ora che auto comisa bu la rima cammina unte sota curi ta auto sota cuava amita auto sota curi ta de gemita la e auto da na sota curi amita den jemi taras caman O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?